o Cleiton falou que Satoshi é aquele cara que já morreu está criogenizado Ralfini, ele é o palpite dele, eu não concordo não, mas eu tenho outras teorias aqui, não vem ao caso deixa o Satoshi quieto na dele, não precisa saber quem ele é, quanto menos a gente souber disso, melhor essas perguntas estão sendo de graça ou estão sendo monetizadas na Lighting, estão sendo na moral? está sendo na moral dobrou a quantidade de galera ao invés de diminuir com a live, aumenta que porra é essa? Geralmente a live bomba, aí vai diminuindo, o negócio está aumentando aqui eu não sei o que está acontecendo nos bastidores aqui, se alguém divulgou, se você ou se o pessoal saiu do trabalho e está aqui, não sei eu só estou falando com você aqui, não estou prestando atenção no resto não rapaz, meu bate-papo de ontem com os meninos lá do Farol da Liberdade porra, bateu 14 mil em menos de 24 horas eu fiquei muito impressionado, velho tipo, a gente tomou no café da manhã nem foi, porra, pauta muito técnica a gente falando coloquialmente de várias coisas assim do mundo, de mulher de role, de relações internacionais porra, a gente falando de várias coisas assim dando risada foi bom, bom o negócio do episódio, velho de um canal, porra, sei lá tinha 3, 4 mil pessoas e o cara subiu para 6, porra em 24 horas é, mas assim, você depois que você estourou a bolha começou em todos os lugares virou um fenômeno porque as pessoas estão sedentas por verdade num mundo cada vez mais politicamente correto cheio de palhaçada e aí você tem o fato de a sua personalidade ser diferente você é meio fora da casinha assim, então virou um fenômeno de popularidade e isso fez onde você vai, bomba, né mas eu sempre digo as mesmas coisas eu digo as mesmas coisas mas o jeitão faz, tipo, sem filtro faz com que a galera tipo, sinta um prazer um prazer profundo de ouvir e fala, porra o Renato eu sempre quis dizer, né exatamente exatamente porra, não quero responder processo não mas 200 conto no custo desse cara para ele continuar fazendo isso eu dou, né se você for preso os caras vão pagar a sua fiança vai rolar crowdfunding rapaz, eu até pedi para a Raquel eu até pedi para a Raquel eu descobri se tem fiança do Arthur, velho é um cara que eu até eu botaria grana se fosse uma grana alta, velho faria um crowdfunding alta, velho para tirar esse cara de lá rapaz, esse cara se dá para fazer no Grazer Fund lá facinho a galera doa rapidinho e tira ele pois é não, a gente pode entrar em contato com o cara se ele chegar publicamente se é bicho dentro de 3 anos eu vou devolver em dobro cada um botar aqui a galera em 24 horas entra 10 mil dólares ainda não mas como que ele vai devolver em dobro? se isso que ela não vai ficar nos Estados Unidos porra, anos e anos se ele vai chegar cheio de dívida lá às vezes ele nem quer ele quer ficar lá na cadeia para não tomar essa dívida meus avós quando vieram para cá eles disseram que ficaram 5 anos sem trocar de sapato para pagar a passagem você acha que é de graça um negócio desse? ele já pagou o que esse cara pagou de sacrifício para estar lá você acha que não fica sequela de você ficar tomando sol como esse cara tomou 8 meses dormindo no relento rapaz sendo assaltado sendo preso a porra toda tá rolando uma treta aqui nos comentários eu não sei o que aconteceu não vou olhar no detalhe mas o maluco falou o seguinte o Augusto Guto em que o Bitcoin vai servir quando surgir a grande fome do apocalipse um saco de dinheiro por um punhado de feijão lembra da profecia e aí a galera caiu matando nele aqui eu não tenho eu não tenho um conhecimento eu não tenho conhecimento teológico de análise do apocalipse mas tem o Bitcoin do manto o Jaraguá tem o livro o Thanks God for Bitcoin e tem várias pessoas que tem conhecimento teológico e focam inclusive no papel do Bitcoin no apocalipse eu não sei responder a pergunta mas eles sabem inclusive eles alegam que o papel principal do Bitcoin não seria nessa fase que você está mencionando mas nos mil anos de que o diabo estaria aprisionado e um dos aspectos de aprisionamento do diabo seria o mil anos sem dinheiro fiduciário antes do julgamento final que é a moeda do satanás que é a moeda que Mephistópolis ensina lá no pacto com o diabo do Gates não é isso? bom os caras não gostaram do comentário do Augusto não porque está todo mundo ofendido é uma pergunta válida é uma pergunta válida em uma situação dessa de colapso societal o Bitcoin pode não ser útil o Bitcoin não é útil em um único red você tem que ter arma também vale a pena? eu falo sempre eu me pergunto o que vai acontecer com o Bitcoin se desligar a internet quando a internet voltar o Bitcoin vai estar lá porque ele é descentralizado agora se a internet não voltou o seu menor problema vai ser o que aconteceu com o seu dinheiro o seu problema vai ser sobreviver e se quebrarem o chá 256 se quebrarem o chá 256 o sistema bancário acaba só que o Bitcoin pode fazer um rollback de 15, 20 dias um mês atrás e a gente anular todas as porras que não valeram como já aconteceu o rollback do Bitcoin em 2011 quando ele foi hackeado vai ter rollback do sistema bancário para as transações dos últimos 15 dias não valerem mundial isso não existe ninguém tem o saldo de todo mundo há 15 dias atrás exatamente tem um time machine que você volta no tempo ali e pega os blocos inválidos e descarta é só se surgir computação quântica e cair na mão dos globalistas primeiro e eles usarem e monopolizar é só a gente distribuir depois e voltar atrás do tempo tudo certo e mudar a criptografia pronto perfeitamente o que você ia falar? é isso o banco não tem como fazer rollback o sistema bancário as ações se alguém conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin que a criptografia é padrão máxima que é usada pra tudo vai acabar o sistema mundial que inclusive tem mais riqueza ah eles podem estar esperando pra usar qualquer pessoa que tivesse qualquer mecanismo pra quebrar o Bitcoin não ia esperar pra usar porque ele ganharia bilhões de dólares fazendo isso shortando e qualquer pessoa que descubra tomaria toda a riqueza no dia seguinte então quem tiver qualquer mecanismo tem estímulo pra usar o mais rápido possível não é isso? exatamente o Franklin falou que comprou 80 mil em 2022 ok graças ao Renato ou Franklin espero que sim bom o Plascador Magnata parabéns ainda não está rico não mas daqui pro fim do ano daqui pro fim do ano que vem eu acho que vai estar bem mais rico Renato a partir de quantos mil é recomendado enviar seus sites da corretora pra sua hot ou cold eu respondo essa Cleiton não é a partir de quantos mil reais é a partir de quantos por cento do seu patrimônio a partir do momento que se você perder esses satoshes você vai pensar em se jogar da janela está na hora de cuidar melhor deles se é o dinheiro de pinga foda-se você deixa onde você quiser se perder perdeu agora se é um dinheiro que vai doer de verdade você tem que cuidar com mais zelo dele então fazer um setup mais seguro pra isso autocustódia é super importante multisig melhor ainda porque resolve lá a questão do ponto único de falha que o Renato chama de furadeira no joelho se um vagabundo entrar na sua casa e você tiver todos os seus satoshes dentro de uma hard wallet que nem essa daqui na gaveta ou onde quer que seja bem escondido eventualmente ele maltratando sua filha sua esposa ou afiando a furadeira no seu joelho se você tiver como entregar você vai entregar agora se tiver uma dessa com uma chave aqui e outra no seu escritório o vagabundo vai te matar e vai sair com homicídio nas costas e zero bitcoins ele vai fazer isso duas, três vezes e vai desistir e vai focar em roubar ouro e joias em outras casas então o multisigre resolve esse problema aí além disso traz a redundância que é o risco de você mesmo fazer merda então você tendo três chaves e os backups delas você pode dar ao luxo de fazer mais besteiras e perder mais itens sem perder sacrificar seus bitcoins ou dividir onde estão as palavras deixar as palavras em um lugar e a passphrase na memória de pessoas que não tem acesso a chaves ou dividir onde estão essas palavras botar seis palavras inclusive tem o Shamir Secret Scheme que você pode dar a palavra a três pessoas que duas delas acessem ou de cinco de três de sete de cinco você pegar você tem doze palavras ou vinte e quatro dá doze a sua mãe doze a sua mulher e explica olha a minha mulher e a minha mãe tem as outras doze será que sua mãe se sua mãe entrar em conflito em colôio com sua mulher para lhe roubar realmente você está aprontando muito mas não mas se você morrer elas se odiarem fudeu esses bitcoins vão para a comunidade se sua mãe suspeitar que sua mulher lhe matou meu irmão é capaz dessa porra ir para o fundo do mar exatamente é isso não existe uma solução universal de sucessão tem que ver seus sucessores são adultos ou crianças tem que ver isso isso interfere para caralho não é isso Bernardo não exato seus sucessores são pessoas que se conhecem entre si e tem inimizades ou são amigas é isso tem que ver tudo isso você tem um sucessor só seu sucessor é alguém que você vai você pode querer mudar é tipo uma mulher ou uma pessoa que não vai mudar seus filhos não é isso tudo isso entra na jogada agora se seu filho virar comunista você tem que tirar ele também que nem o Olavo fez não sei se você ficou sabendo mas eu estou o que o Olavo deveria ter feito não era um negócio de testamento gravado não sei o que lá ele tinha que ter cedido a porra do patrimônio em vida feito sessão de direitos da imagem não sei o que quem não dá em vida não dá em morte testamento não existe segurança jurídica desse tipo de coisa bicho se você quer dar você tem que dar acesso em vida à pessoa não é isso nem que depende nem que você não dê nem suíte um negócio desse dê a parte final depois de sua inatividade depois de um ano dois anos inatividade esse negócio de dizer ah eu faço um testamento eu vou colocar minha vontade num cartório num vídeo porra nenhuma a galera vai judicializar vai dizer que não valeu que é fake news que não sei o que não é isso que é deep fake esse tipo de coisa não funciona não eu estou com uma herdeira vindo aí daqui a seis meses meus parabéns garanhão reprodutor vou preparar vou preparar ela para para procurar um rapaz que vão trazer dot em bitcoin com certeza vai levar para parir na argentina vai levar para parir no uruguai com outro passaporte que você vai dar para ela eu já tenho português então vai para quanto mais melhor seria bom seria bom eu parir em outro lugar mas a patroa não está muito preparada para essa conversa eu já queria ter ido para o Paraguai a Argentina e o Uruguai são outras opções tops também e barato para caralho para os nossos padrões estão falando que o meu som está estourado melhorou já pessoal ou está ruim a janta está na mesa aqui já estou liberado para tomar banho e dormir ou tem mais alguma pergunta aí já foi rapaz Bernardo você não paga o pau para caralho você bota para o foder rapaz tudo a sua atitude online o negócio da sua tia que expor a porra você bota para o cano rapaz sou seu admirador vou lhe mandar se você deixar no fim de semana minha honra vou lhe mandar para você ser um dos revisores do livro mas é foda cada pessoa que você manda o livro o cara manda 50 revisões para pesquisar para corrigir é foda mais uma semana pessoal não vai ter a menor condição de ler todo mundo não para de falar tem gente para caralho 10 reais 5 reais 10 reais 20 reais aí restringe para caralho essa pergunta reclamo com o time aqui que não fez o setup do super 7 espero que tenha chegado uns super chats lá no youtube mas se não chegou também foda-se eu espero não aparecer mais na época eleitoral a época eleitoral começa dia 15 de agosto nem postar merda nenhuma em twitter em instagram em porra nenhuma até até eu ter outra residência fiscal até o caralho não é isso é isso eu pretendo ficar pelo menos o período eleitoral sem aparecer ninguém quer mártir não você tem que estar livre para continuar falando a verdade